Fala galera da aula de.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Alvaro de Biologia e estamos aqui para seguir na saga da histologia vegetal. Pessoal, hoje falaremos sobre o estômato, inscreva-se no canal, comente aí sobre a sua aula, o que você está achando essa semana, vestibulares, comente aí com a gente, beleza? Beleza? Pessoal, estômato são estruturas que a gente viu nas folhas. Se você não viu aula de folhas, volte e assista a aula. Histologia vegetal, folhas. Porque lá a gente fala sobre os estômatos, onde é que eles se encontram, que é na região abaxial da folha. E aí a gente tem células dos estômatos que estão na epiderme. Então, ó, essas células que você está vendo aqui em pretinho são aquelas células da epiderme da folha. E azul é a célula do estômato. Lembra que eu não tenho verde, por isso que eu desenhei de azul. Então, o que eu quero dizer com o estômato em azul? Que esse estômato, ou essas células aqui, ó, que a gente chama de células guarda, elas são células... Desculpa, clorofiladas. Então, nas células da epiderme, normalmente não tem fotossíntese, porque elas são aclorofiladas. Porém, as células guarda dos estômatos são clorofiladas. Por isso, elas fazem fotossíntese. Beleza? Tranquilo. Então, legal, células clorofiladas. Outro detalhezinho que a gente tem aqui nesse estômato, ó, é essa abertura, que a gente chama de hostil. E aí nós temos... Hostido, né? Peraí, deixa eu botar aqui. Hostil... Tá lá, hostil. Outra coisa que a gente tem é que, ó, eu desenho um estômato aqui e o mesmo estômato. É a mesma região da célula, tá? Só que aqui eles estão fechadinhos. E aqui esse estômato está aberto. Então, aqui nós temos um estômato, deixa eu botar assim, ó. Aberto. E aqui o estômato está fechado. Beleza. A gente tem fatores que vão induzir a abertura e o fechamento dos estômatos. Então, vamos botar aqui, ó. Fatores... Que... Influenciam os estômatos. E aí a gente vai comentar a abertura e o fechamento ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Então, vamos botar, abre o estômato e fecha o estômato. E aqui nós vamos botar os fatores. Então, vamos fazer um quadrinho. Abre e fecha o estômato. Água. Se tiver alta concentração de água, o que a planta vai fazer? Abre o estômato. Se tem bastante água, vai ter que transpirar. Então, quanto mais água tiver, mais transpira. Beleza? Quanto mais água, quando tiver alta concentração de água, abre os estômatos. E se tiver baixa concentração de água, fecha os estômatos. Aí fecha e mantém a água ali dentro. Deixa só a transpiração cuticular. Lembra que nós comentamos lá em Folha? Deixa só a transpiração cuticular, que é bem pouquinha. Deixa só ela e fecha os estômatos pra manter essa água aqui dentro. Beleza? O que mais pode influenciar nessa abertura e fechamento dos estômatos aqui? O CO2. Quanto mais CO2, ou se estiver alta a concentração de CO2, significa que a planta não vai precisar ficar com os estômatos abertos. Por quê? Porque tem bastante CO2 no ambiente e ela consegue absorver de boa. Então, com alta concentração de CO2, ela fecha os seus estômatos. O CO2 pra planta é tipo o nosso oxigênio. Quando a gente precisa de oxigênio, a gente abre a boca e respira. A planta, quando ela precisa de CO2, ela abre os estômatos e puxa esse CO2 pra fazer fotossíntese. Mas, se tiver baixa a concentração de CO2, o que a planta vai ter que fazer? Ela vai ter que abrir esses estômatos pra tentar puxar o máximo de CO2 possível. Tranquilo? Beleza? Então, abre os estômatos quando estiver com baixa concentração de CO2. Feito? Fecha-se os estômatos quando estiver alta a concentração de CO2. E o último fator que influencia é a luz ou a intensidade de luz. Basicamente, se estiver alta a intensidade de luz, ou seja, se estiver de dia, abrem-se os estômatos. Se estiver de noite ou com pouca luz, fecha-se os estômatos. O que está acontecendo com luz? Fotossíntese. Agora, olha só. Se eu tiver alta luz, se eu tiver bastante luz, está fazendo fotossíntese. Aí pega o gás carbônico e utiliza a água pra fazer a fotossíntese. Esses outros fatores todos, ao contrário, faz com que ocorra o fechamento dos estômatos. Beleza? Agora vamos explicar o mecanismo de abertura e fechamento. A gente viu quem é que influencia pra que o estômato esteja aberto ou fechado. Vamos ver como é que isso funciona aqui dentro. Então, por exemplo, assim, ó. Vamos usar esse estômato. Então, aqui está o oscilo, que está praticamente fechado. Não tem abertura nenhuma. E aqui as células guarda... ...desse estômato. Então, ele está aqui, ó. Ele fica nesse vai e vem. Abre, fecha, abre e fecha. Então, ela está fechada. Está de noite. Amanheceu. O que ela tem que fazer? Veio a luz, vai abrir os estômatos. Abre-se os estômatos. O que ocorre com essa célula pra que ela abra os seus estômatos? Pessoal, a intensidade de luz, ou a presença de luz, ou até mesmo a baixa concentração de água no ambiente, faz com que as células que estão em volta das células guarda, células companheiras aqui, as células vizinhas, o que elas vão fazer? Esses pontinhos que eu estou colocando aqui, ó, é potássio. O que ela faz? Ela começa... Ó, tem concentração de potássio aqui dentro, tá? Tem uma baixa concentração de potássio. Aí, o que ela faz? Ela começa a bombear potássio pra dentro das células guarda. Então, bateu a luz do dia, as células que estão do lado começam a bombear potássio pra dentro da célula. Então, vai ficar um monte de célula guarda aqui, ó. Um monte de potássio dentro da célula guarda. Por quê? Porque tá de dia e a planta vai querer abrir os estômatos. Então, ela bombeia potássio pra dentro das células guarda. A célula guarda fica hipertônica em relação às células que estão do lado dela, ó. Ó, hipertônica. As outras todas com pouco potássio. Jogaram tudo pra ela. E aí, o que vai acontecer consequentemente? A água começa a entrar nas células guarda por osmose. Então, as células guarda vão ficar hipertônicas e vão receber a água também das células vizinhas. O seu vaculo vai encher de água e ela vai abrir o seu oscilbo. Tá, mas peraí. Eu tô pensando assim, tipo um balão. Se eu encher um balão e botar dois balões do lado do outro, eles vão encher e eles vão ficar... Vão fechar o espaço entre eles. Mas é que o seu estômato, ele tem uma característica, ó. Tá vendo que essa parte mais interna, ó. A parede celular, ela é mais reforçada. Logo, o que que acontece? Quando a água ou quando o vaculo começa a encher, ele pressiona a parede celular mais fraca. Ou ele faz mais força na parede celular mais fraca. E aí, o que que acontece com esses estômatos? Eles, ó, se abrem. Então, quando eles vão ficando... Quando essas células guarda vão ficando túrgidas. Túrgida. Vou botar aqui entre parênteses, célula guarda. Os estômatos se abrem. Do contrário, elas se fecham. Ou seja, quando a célula guarda fica murcha. Então, célula guarda, murcha. O estômato volta a fechar. E aí, o que que vai acontecer? Quando vai ficando de noite, as células guarda começam a bombear potássio no sentido inverso. Ou seja, elas começam a jogar esse potássio pra fora. Consequentemente, elas vão ficando menos concentradas do que as outras células. Ou seja, vão ficando hipotônicas. E elas perdem água. E aí, olha aqui, ó. Os vacúolos ficam pequenininhos. Perdem toda a água. E aí, elas murcham e fecham o oscilo. Tranquilo? Então, quando os estômatos se abrem, a gente tem uma célula guarda túrgida. Quando os estômatos ou o oscilo se fecham, as células guarda estão murchas. Beleza? Então, na hora de abrir os estômatos, as células vão bombear potássio pra dentro das células guarda. E na hora de fechar os estômatos, a célula guarda bombeia potássio pras células vizinhas. Ficando hipotônica em relação às células vizinhas, perdendo água. Quando ela quer abrir, ela fica hipertônica em relação às células vizinhas. E abre os seus hostilos. Recebe água por osmose e abre os seus hostilos. Tranquilo? E aí, aqui a gente tem os fatores. Qualquer um deles alterado vai fazer a abertura e fechamento dos estômatos. Então, se eu tenho grande concentração de água e tá de dia, abre-se os estômatos. Se eu tenho uma baixa concentração de água e começa a ficar de noite, começa a ter pouca luz, pouca fotossíntese, feche os estômatos e mantenha a água dentro do organismo, dentro da planta. Beleza, meus queridos? Então, era isso. Aula de estômatos. Feito, meus queridos. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!